Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica aí pra esses tempos de seco, né? Tempo que tá muito seco. Aqui na minha cidade faz em torno aí de uns 20 a 30 dias que não chove. Então, a gente sofre muito, né? Com esse tempo seco. E agora mudando também o tempo pro frio, né? Então, é muito resfriado, alergia, né? Rinite. As sinusites, né? E uma coisa que nós estamos usando aqui em casa, gente, faz mais ou menos um ano, é a lavagem nasal, ó. Nós estamos fazendo lavagem nasal que eu achei, assim, excelente porque ele ajuda muito você a aliviar aí as suas vias respiratórias, até pra hidratar mesmo, né? Se você não tá com nenhum resfriado, nenhuma alergia, até mesmo pra hidratar o nariz. Então, a gente tem feito, assim, a lavagem nasal. Eu comprei, gente, da marca da Rinossoro. Não é propaganda, gente, porque eu comprei mesmo, tá? Eu dei uma pesquisada antes de comprar. E aí, eu comprei esse, que ele vem com o frasco, né? De lavagem, e ele vem com 30 sachês de uma soluçãozinha que você coloca dentro da água aqui, que vai filtrada. Então, eu comprei desse. A gente faz a lavagem aqui de três a quatro vezes ao dia. E aí, tem todo, né? Um jeito certo de fazer a lavagem, né? Vem explicando aqui, ó, certinho. Que você tem que tombar a cabeça, né? Na hora de colocar aqui, tem que tombar a cabeça. Abre a boca. Não engasga, tá? Eu tinha muito medo de fazer também. Eu achava que eu ia engasgar, que eu ia, sei lá, que ia pra algum outro lugar a água. E não vai, tá, gente? Ele faz um caminho aqui, ó, que vai tirando toda a secreção do nariz. Ou vai hidratando, né? E depois que acabou os meus sachezinhos, eu comecei a fazer a solução caseira. Que eu coloco aqui, é, 240 ml. Esse frasco aqui, ele tem 240 ml. Eu coloco 240 ml de água filtrada. Ou fervida, né? E depois espero esfriar. E aí, eu coloco uma colherzinha de café. Aquelas bem pequenininhas de sal. E uma colherzinha também, da mesma medida, de bicarbonato de sódio. E aí, eu só chacoalho, né? Aí, eu gosto de aquecer um pouquinho. Porque eu acho que ele solta mais a secreção, sabe? Às vezes, você colocar um jato de água que meia fria, eu não gosto muito. Então, eu coloco no micro-ondas. De 15 a 20 segundos no micro-ondas, tá? Aí, o importante é você medir, né? Ver se tá bom a temperatura. Pode pôr aqui assim, ó, um pouquinho. Pra ver se não tá muito quente, tá? Porque depende muito da água que você coloca aqui. Na época de inverno, a água do filtro é bem gelada. Então, você vai ter que aquecer um pouquinho mais. Mas, no calor, a água já tá bem quente, né? Do filtro. Às vezes, você nem vai precisar esquentar no micro-ondas. Então, vai muito, né? De você ver se tá boa a temperatura antes de colocar no nariz, tá? Então, gente, é muito importante você seguir certinho a forma de fazer a lavagem. Se você começar a sentir dor no ouvido, tiver sangramentos, né? Algum incômodo, é porque você está fazendo errado. Não é pra sair água pela boca, tá? É porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, leia certinho que é super tranquilo. O meu filho de 10 anos, gente, ele faz a lavagem e ele sempre pede. Então, é super prático, é bem fácil. E antes de você fazer a lavagem nasal, pergunte aí pro pediatra se as crianças podem, né? A gente vê muitos vídeos aí na internet, né? Mas é bom você consultar um pediatra, né? Ou o seu médico, caso você que vá fazer, né? Se é legal, se pode, né? Se é recomendado, tá? O pediatra dos meus filhos recomendou. Até, inclusive, ele que me deu essa amostra grátis aqui, olha. Dessa marca, da Nasoar, ele me deu um outro frasco, ó. E os frascos, gente, eles são assim, ó. Tá vendo, ó? Eles têm um bico largo pra sair bastante água, porque essas lavagens aqui, olha, é de alto volume, tá? Sai bastante água a hora que você faz a lavagem. Então, a hora que tem água aqui, aí tem esse caninho aqui, ó. Que a hora que você aperta, a água sai, tá? Tanto num em um quanto de outro, ó. Nesse aqui e nesse. Tá? E aí, essa marca aqui, gente, olha. Ele me deu de amostra grátis. Eu fui fazer, né? A lavagem nasal. Ele lava igual. Só que eu acho que o potinho é um pouquinho mais duro. Não sei se é impressão minha, mas eu gosto mais dessa aqui da Rino Soro. Mas tem outras opções. Tem também o infantil. Eu vou ver se eu encontro alguns links aqui. Eu deixo aqui pra vocês na descrição, caso você queira ir dar uma conferida, né? Então, é... A lavagem nasal, ela ajuda muito, tá, gente? Então, ela vai te ajudar a dormir melhor, porque você conseguir respirar melhor. Às vezes, só a sua nariz com papel não sai toda a secreção, mas a hora que você lava, ele sai secreção que você nem sabia que tinha, né? E sai bastante, viu, gente? Eu acho que ajuda muito. Tanto em tempo seco, agora que vai entrar o inverno, né? Que a gente fica muito resfriado, muitas alergias. Então, a lavagem nasal, gente, foi uma das aquisições, assim, melhores que eu fiz no ano passado, que a gente vem usando, assim, né? Todos os dias, quase. Quando a gente vê que não tem necessidade, não precisa fazer a lavagem, tá, gente? A gente usa mais quando a gente vê que tá muito seco, ou quando você tá, né, com bastante secreção de resfriado. Aí, a gente usa. E depende muito das pessoas também, né? Que nem aqui em casa, só eu e o Dereck consegue fazer a lavagem nasal. É... Porque o meu marido achou que ficou estranho, não gostou, começou a sair água pela boca ao invés do nariz, não quis tentar de novo. E o meu filho mais velho também fez e não gostou. Mas, eu acho que é questão de prática mesmo, tá? E tentando que você consegue fazer, você vai ver que é maravilhoso, gente. Eu gosto muito de fazer a lavagem nasal. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado aí das minhas dicas, né, de lavagem nasal. É um produto, assim, bem seguro, tá? É eficaz. Eu gosto muito. Se você fizer do jeito certinho, vai, vai ficar bom. Vocês vão ver. E vai ajudar aí. Mas sempre consulte aí o seu pediatra, o seu médico, né? Se você realmente pode fazer a lavagem nasal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado aí dessa dica. Um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo.